Música Muito bem, começamos a rodada 2022 de visita às escolas do município. Dessa vez a gente veio visitar todas as escolas de educação infantil. E hoje a gente veio aqui no bairro Jardim do Cedo para visitar Amiguinhos do Jardim. Vem comigo! Música Oi diretor, tudo bom? Tudo, pode até o final. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E essa foi a nossa visita aqui no bairro Jardim do Cedro, na escola Amiguinhos do Jardim. E é isso aí. Tamo junto.